E neste momento os deputados fazem seus breves comunicados e a sessão segue com 250 presenças registradas até agora, na tribuna Aroldi de Oliveira, que é do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, colegas parlamentares. Quero fazer um registro muito importante do final da semana passada, que foi a privatização do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Para nós, cariocas e fluminenses, é muito importante porque podemos agora embalar a esperança de termos um aeroporto decente na cidade maravilhosa, um dos maiores polos turísticos do mundo. Cumprimento o ministro Moreira Franco pela oportunidade que teve de abrir esse espaço à iniciativa privada, que para esse tipo de investimento é o caminho para que nós tenhamos um serviço de acordo com a cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. Ficamos muito felizes e lembramos que hoje, na situação em que vivemos, os aeroportos, os dois terminais, estão caindo os pedaços no Rio de Janeiro. Faz com que todos os voos internacionais importantes tenham que sair de outras capitais, principalmente de Guarulhos e São Paulo. Essas coisas vão, então, mudar. Lembro que é muito importante o capital estrangeiro em negócios que são sustentáveis, que têm retorno, porque lembro das comunicações, por exemplo, o novo presidente, que nós vivemos juntos aqui, a privatização do setor de telecomunicações. Se não tivéssemos privatizado, naquela época, em meados dos anos 90 e 95, o setor de telecomunicações, hoje não teríamos quase 300 milhões de dispositivos celulares nas mãos dos brasileiros, em todos os estratos sociais. Não é elitizado o acesso ao serviço de telefonia. Infelizmente, o projeto de termos uma agência reguladora para fiscalização que tivesse uma ligação com o Estado que fosse perene, acima da vontade dos governos, não concretizou. Por isso, a Anatel se transformou hoje num órgão de governo, com todas as consequências de ser um órgão de governo, não fiscalizam o serviço e o usuário do serviço de telecomunicações estão amíngua por um serviço de melhor qualidade. Há necessidade de fiscalizar e exigir que sejam cumpridas as metas de desempenho de qualidade das empresas de telecomunicações. Eu agradeço esta oportunidade.